29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Então rapaziada, Bocão GFM 001 iniciou mais um vídeo para o canal, é rapaziada, costumo iniciar muito vídeo aqui para vocês aqui, nesse lugar aqui, mas dessa vez ainda estou iniciando diferente, fazer uma entrega diferente aí que a Patinete está na oficina. Então está aí, estamos fazendo aí no caminhãozinho de vocês. Olha que joinha, meu velho. Tem boca não, não é bonitinho demais, bandeirona do Mike Pinturas representando, síndrome de despedindo, né? Já já ele vai abençoar alguém. Rapaz, eu vou vir para mim tipo 6 anos, vai sentir saudade dele, se for ele que vocês escolherem, né? Porque o caminhãozinho para nós fazer entrega é bom demais, titinho. Estava aí ficando nele igual como se fosse o seu carro, para baixo e para cima. Muito econômico, na rodovia os caminhões da 7 para vocês terem noção. Minha caminhonete dá 4 e pouquinho e 3 e pouquinho na cidade. Olha aí. Olha aí. Olha o jeito que a bichinha é o chassizinho assim, igual o Patinete. Aqui no vídeo dá para ver muito bem, não vai parecer uma joaninha. Quanto mais de longe você vê ela, mais já está assim, igual o Patinete mesmo aí. Olha lá para vocês verem. Entendeu? Ela vem só de quina. A frentinha é bem baixa do chão, deve dar aí um pau mais ou menos assim. Tudo no LED, farol, máscara negra. Os foguinhos para trás e para frente. Golzinho, câmera fria. Tanquezinho de ilumínio. Só um tanquezinho de ilumínio desse para fazer, galera. É mó grana. Comprei lá no Tanques Paralelo. Foi comprado mesmo. Descarguinha direta, anteninha de PX. Lameirãozinho. Olha esse molejinho. Olha o que vocês vêem. Anteninha. Top. Coisa do meu amigo, a bandeira do meu amigo Mike com pinturas. Só o filé. E essa semana nós vamos fazer a entrega nela que o Patinete está pintando os trens. Para nós ir em um evento lá em Brasília. Só automotivo. Aí mais tarde nós temos que ir lá carregar de novo e fazer a entrega e patrocínio. Ela vai nela e no... Na... Na... Na Fiorinho do PH. Fiorinho da loja de FM. Falou, galera. Tá isso aí. Vamos dar continuidade no vídeo aí. Lembrando que ela pode ser sua por apenas 40 reais, hein. A gente vai estar entregando em qualquer lugar do Brasil. Ela ou Honda Civic. Para quem preferir um carro de boy. Com sonzeira rodar um 20 eu vou botar as pessoas na área. Então é isso aí. Tamo junto. Au. Rola na modernagem. Rola na modernagem. Que ajudei, dedeira. Se liga. Bom dia, galera. Rapaziada, ontem foi meio agarrado a entrega aí. Primeiro dia que a gente fez a entrega no caminhãozinho. Aí até esse filho está gravando muitos vídeos para vocês. Ó, um pouquinho pega mesmo. Aí nós acabamos a entrega. Carregamos o carro de novo. Vou fazer a entrega na Fiorina do PH da loja de FM. Lembrando aí que ela está à venda, viu galera. Só chamar lá no Instagram da loja de FM. Fiorininho está à venda 2005. E tem preço. Preço barato. Aí o PH me emprestou ela. Porque a patinete está pintando. A gente está agarrado nas entregas aí no caminhãozinho de vocês. E na Fiorina que o PH emprestou. Falou galera. Pensa num caboclinho que está bravo. Agora é seis horas da manhã. Acordei quatro na academia. Dezembro, né. Vamos ver se dá uma emagrecidinha para ir para a praia. É bem. O Gustavinho está lavando o caminhãozinho. Era quase oito horas da noite. Eu falei com ele. Não adianta não. Vai chover aí. Vou mostrar para vocês aí o caminhãozinho. Já ficou topo quando eles vão ter bocão. Falou galera. É nóis. É rapaziadinha. Olha seu radar aqui agora. Correndo aqui em bolsa. Eu ganho só o Gustavinho. O carro dele deve estar só o creme, meu velho. Isso eu não estou entendendo não. Pegou uma saída que estava de terra ali. Nossa senhora. Arsal tudo sujo. Estão melhor de enxergar na câmara do que pelo Parabrício. Estão melhor de enxergar na câmara do que pelo Parabrício. Estão melhor de enxergar na câmara. Eu vejo a estrada, hein. Parabéns. Vai alcançar o Gustavinho aí. Vai baratinho, mano. Tu é doido. Perigoso. Deixa eu vaiar daqui esses carrinhos pequenos. Carregado, hein. Se tiver gangorra, você balança para lá e para cá o trem. Não está correndo? Parabéns. Filmar para vocês aí, Gustavinho. Pai de Deus aqui. Olha, rapaziadinha, o que eu achei ali, ó. O Síndrome. Olha essa vista, mano. Ah, tem boca não. Que carro doido. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Seis e quarenta da manhã. Nós trabalhando. Caminhãozinho aí, ó. Pode ser de vocês. Vocês estão trabalhando também, hein. Seis e quarenta da manhã. Esquece não. O link na descrição do vídeo aí, ó. Eita, carro doido. Moinha. Moe eu do... Moe eu do... Moe eu do... Não dá nada, né, ó. Se der pouca coisa. Caralho, o Síndrome pisou mesmo nessa baratinha, meu velho Vai, vai, nós se jogando Boca não Tá com quase 3 mil quilos, galera, não sei se não são, por isso que subindo vai devagarzinho Sem a patinete ele vai sofrendo Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Eita, desgrava Pode ser você, irmão Agora que eu vou voltar Galerinha, olha o lugar que a patinete foi presa aí, eu vou mostrar pra vocês aí Eita, galera, tá me perguntando se a gente foi presa O trem de Coromandel aí Logo adianta de patrocínio Aí a patinete foi presa aqui, galera, nesse lugar aqui, mandou parar aqui Na verdade, mandou parar lá atrás, aí eu vim fazendo de conta que não tava vendo, né E aí eu vim, eu vim, eu já vim fazendo de sireno nojento atrás Escafarão e botava no meu fundo, hein Escafarão Tem jeito de parar aí não Olha o trânsito que é isso aqui Olha Como é que não vai parar na beira da prisão trânsito Desse aqui É porque Nossa, sete horas da manhã ainda Mas deu tudo certo Bora se jogar, né Galera, vou explicar pra vocês O que aconteceu O dia que o Capotinete foi preso Tava descendo aqui O povo começou a buscar farol E ele pra cima Mostrar pra vocês onde que a polícia tava Depois que passa a patrocínio Primeira ponte Deve dar uns 4 quilômetros A polícia tava na beira da pista aqui Três policiais Aqui, ó Não Aqui Era ali mesmo Aquela estrada ali Três policiais Com O secador de cabelo Mutando a galera Descendo, correndo aqui E faixa contínua Entendeu? Então a galera aí que Acha que o secador de cabelo Saiu de moda Tá voltando, viu galera Eles tinha proibido Mas liberaram de novo Aí Tava descendo Um monte de caminhão Mas pegou e subiu, né Pegou na traseira De muitos caminhões também Não tinha como fazer Trapassagem Nem correr Nem nada Quando é fez Alcançaram nós Aí teve Bom Tudo certo Patinetinha Já tá ficando Os trinques De novo Meu velho Tá ficando tudo O mesmo jeito que era Só um filé Olha o carrão Do Gustavinho Por enquanto Ele é do Gustavinho Já já é de vocês Sapatinho levantado Em busca do QTH De sossego Mais uma vez Uma entrega finalizada Com sucesso Falou, turmada Isso aí, então O Gustavinho Tá triste Meu velho Tá triste Esfregou esse caminhão Tudo ontem De noite Oito horas da noite Eu lá vai nesse caminhão Tem boca não Ver os caminhãozinhos Tirar onda Ué Ué Eu acho É massa Qual o jeito que é Vem Eita Retrovisor sujo Do canso Vem de conta Meu velho Onde Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, rapaziada. Finalizar esse vídeo para vocês aqui de uma forma diferente. Na mesma ação da Babi, que é o vídeo da Babi aí do caminhãozinho, é o Honda Civic. O Honda Civic, como é que é que vai funcionar, pessoal? Primeiro você entra no site da F-Rifas, embaixo tem a opção cadastrar, cadastra como? Seu nome, seu e-mail, a senha do seu e-mail, seu telefone. Seu telefone por quê? Porque se você for o ganhador, eu tenho que estar te ligando para avisar que você for o ganhador, entendeu? Na hora que eu te ligar, você escolhe ou o caminhãozinho ou o cilindro Honda Civic. O Honda Civic, pessoal, é o Honda Civic completo, manual, faróis todos de LED, rodas Aro 20 da Land Rover, rebaixadão, vou estar colocando a inspeção Aro nele também, está marcado, está agendado para colocar, depois do dia 15 agora de dezembro. Olha aqui os rodas top, que carro sensacional, estou mostrando ele por dentro, banco de couro, DVD, está meio sujo que eu estou meio na correria, banco de couro, DVD, DVD da Pairn e um kit problema. O que é o kit problema? Estou mostrando para vocês aí. E aí o kit problema, galera? Só um zero eu te disse, dois alto-falante SDS de 15 e duas cornetas 405. Falou, galera? E para você que ganhar, para estar concorrendo, tem aqui na descrição do link do vídeo, tem o site, só você entrar aí e cadastrar. Para você ser um dos ganhadores, tem que jogar, só ganha quem joga, né? E se você for o ganhador, galera, eu fico muito satisfeito, que é um dos meus inscritos, ou um seguidor meu do Instagram. E eu vou estar levando para vocês em qualquer lugar do Brasil. Falou, galera? Compartilha com os amigos aí, para estar ajudando a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui e ative o sininho. Falou, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Agradecer a todo mundo que tem visto o vídeo até o final. Papai, só posso abençoar todo mundo. Timba, até o próximo vídeo. Toca o negócio aí. If I stay with you, I'm using the world that I can't at all. If I'm using now, then I'm waiting. Transcrição e Legendas Pedro Negri